Olá, estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história e de arte, que estão sempre relacionadas. Continuem se cuidando, vamos pegar o caderno para fazer algumas anotações, relaxar e aproveitar esse momento de aprender. História e arte e o componente de música. E na música, o que é que nós estamos aprendendo? Nós estamos conversando sobre compreensão da música como produto cultural, social e histórico. Temos conversado sobre a função social da música, a música como patrimônio cultural, os modos de produção musical em diferentes tempos e contextos, apreciação, execução e crítica musical, história da música em diferentes contextos. Na aula anterior, nós conversamos sobre o som, sobre os benefícios da música para a saúde, conversamos também sobre os cuidados com a audição, sobre os limites da exposição a ruídos e iniciamos a conversar sobre a história da música. Vimos os primeiros registros lá no tempo da história, conversamos sobre a música na antiguidade e iniciamos a Idade Média. E hoje vamos transitar sobre a música na Idade Média e no Renascimento. Vamos conversar sobre músicos renascentistas e o interesse que nasceu pela música profana. Vamos ver o que é isso ao longo da aula. E vamos conversar sobre ópera. Está até em outra cor, porque esse é o assunto da aula de hoje, certo? Vamos ver quem foi o Monte Verde, vamos falar sobre o Mozart, sobre o Giuseppe Verde, Richard Wagner, Giacomo Puccini, Antônio Carlos Gomes, Heitor Villa-Lobos e no espaço de uma única videoaula, infelizmente não é possível abordar o enorme conteúdo, tudo que há para falar sobre ópera. Mas vocês podem fazer os desdobramentos, realizar as pesquisas e nós também podemos continuar depois a conversar, pesquisar sobre sobre este apaixonante conteúdo, sobre este apaixonante gênero da música, sobre esse espetáculo que é a ópera. Então, vamos lá. Mas antes, sem deixar de lembrar algumas coisas muito importantes que nós já aprendemos. O nível de ruído recomendável para audição é de até 50 decibéis, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E se esse dado, se esta medida não for para nós algo palpável, se for algo muito abstrato, nós podemos relacionar esta ideia ao aumento do volume. Então, aumente o volume do som só até a metade, com qualquer aparelho que você estiver utilizando, seja um rádio ou um folha de ouvido, aumente sempre o volume só até a metade para não prejudicar a sua audição, certo? Vamos para a história da música. Retomando a aula passada, nós conversamos sobre os primeiros registros, vimos as pinturas rupestres nas cavernas na Espanha, vimos nos detalhes mais de um vaso de um vaso. Os instrumentos que eram utilizados na Antiguidade e na Idade Média, tivemos até a oportunidade de ouvir um canto gregoriano. Recordam-se? Então, a Idade Média, ela se estende do século V ao século XV. A Idade Média foi um longo período da história, que foi marcado no início pela queda do Império Romano e foi marcado ao final pela tomada de Constantinopla pelos turcos. Este período final da Idade Média, esta marca, esta característica deste período histórico, nós estudamos já ao longo das nossas aulas e vimos que a tomada de Constantinopla foi um dos motivos, foi também um dos disparadores naquele período dos descobrimentos na Era das Grandes Navegações. Recordam-se? Então, estivemos já falando sobre este período e vocês podem estabelecer algumas relações. No século XV e XVI, os humanistas, na época, chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Trouxemos ali um castelo medieval na França, para ilustrar e ajudar a nos transportarmos para aquele tempo. Em relação à Antiguidade Clássica, os humanistas afirmavam, então, que havia ocorrido na Europa um retrocesso artístico, intelectual e intelectual e filosófico, porque nada de muito significativo ocorreu de mudança neste longo período. Por isto, os humanistas afirmavam este retrocesso. Ocorreu, então, o Renascimento foi um movimento importante na história da Europa. O Renascimento começou no final da Idade Média e terminou no século XVI, no início da Idade Média e no início da Idade Moderna. E é neste período de transição que nós vamos estar falando, que nós vamos conversar hoje. É chamado de Renascimento este período porque procurou fazer renascer a cultura e a arte da Grécia e da Roma Antigas. Vejam aqui o grupo de cantores, Luca della Robbia, 1431, 1438, aproximadamente, Museo dell'Opera del Duomo, em Florença, na Itália. Ali há uma representação de canto. Nesse período, na Europa, cresce o interesse pela música profana. O que é a música profana? Vamos verificar. A música profana não tem a religião como propósito. É um tipo de música não religiosa. Vejam aqui músicos renascentistas com este instrumento que se chama alaúde. E é nesta imagem, podemos verificar ali na referência dela, que é de 1485 a 1495. A letra C significa que cerca de, não se tem exatidão na data da imagem, certo? No Renascimento foram criadas várias melodias, mas as melhores composições musicais foram feitas para as igrejas, porque havia ainda grande ligação de todas as pessoas com a religião e com as igrejas. A música estava fortemente ainda relacionada à religião. Vamos ver agora Francesco Landini tocando um organeto. Observem que o organeto está apoiado em uma das pernas, está no colo de Francesco Landini. Então trata-se, o organeto, de um tipo de órgão portátil. E esta imagem trata-se de uma iluminura do códex Squarcia-Lupi. A iluminura, vamos ver aqui, é um tipo de pintura decorativa aplicada às letras capitulares dos manuscritos medievais. Esta é uma letra capitular, aqui a letra B, letra capitular de 1457. É uma letra que inicia o capítulo, por isso chama-se letra capitular. E estas letras podem ser acompanhadas de imagem. Esta imagem com o Francesco Landini, ela é uma iluminura do códex Squarcia-Lupi, que está compondo este livro, que tem 350 canções. É um livro organizado em ordem cronológica, é um livro que leva este nome por conta do proprietário do livro, que é o Squarcia-Lupi, e é muito bonito, era feito com muito zelo, com muito capricho, né? Na época, e essas iluminuras, como o próprio nome já diz, eram realmente para iluminar, elas eram iluminadas, né? Inclusive com enfeites de prata, de ouro, desta forma realmente. Algo muito especial. Outro destaque que podemos citar é Giulio Cattini. Este foi outro compositor italiano daquele período, e nós vamos ouvir um trecho de uma composição deste italiano, daquele período, e vamos ouvir observando uma imagem da cidade de Florença, na Itália. A imagem, ela é atual, e enquanto vocês observam a imagem, vou pedir a vocês que relaxem para apreciar a canção, tendo sempre em mente que a canção é daquele período, a imagem é atual, e que para ouvir a música, nós relaxamos, às vezes até fechamos os olhos, acessamos a imaginação, não é mesmo? E apreciamos a composição deste italiano, e imaginamos, inclusive, como seria a vida e os instrumentos que ele utilizou, tentamos identificar os sons da composição dele. Então, vamos ouvir este trechinho deste compositor italiano daquele período. Amor que te te, amore que vai, tu que não te, me estrago ou não, amor que me invita, amor salita, quel cuore que a te lo segna o teu imperio, quel cuore que a te lo segna o teu imperio. Música 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 o agrê do velho que schirme a amante. Que o corso vento da que isso espira, que o viso a cair no dia da que espira. Quanto tuai fiume, que trude fiume, por ver se o fogo é pianto d'amore, por ver se o fogo é pianto d'amore. D'amore, que trude fiume, que trude fiume, por ver se o fogo é pianto d'amore. Por ver se o fogo é pianto d'amore, que trude fiume, que trude fiume, que trude fiume, que trude fiume. Vocês gostaram? Muito interessante, não é? A composição era feita com o que se dispunha na época. Este período da história foi muito interessante para a produção musical. E a produção da música era realizada com os instrumentos musicais e que se dispunha realmente na época. Nessa mesma época, há uma personalidade já conhecida por vocês estudantes e acompanhantes destas videoaulas. Leonardo da Vinci, falecido uma geração antes de Giulio Cattini, também havia projetado um instrumento musical. Vamos ler a manchete de um jornal relativamente atual sobre um instrumento daquela época. Vamos lá. Instrumento desenhado por Da Vinci estreia após mais de 500 anos. Mistura de piano com violoncelo, viola organista, foi construída por polonês tocada pela primeira vez. Jornal O Globo, 19 de novembro de 2013. Esta é a manchete de um jornal relativamente atual. Então, um instrumento que Leonardo da Vinci havia projetado foi construído 500 anos depois. Foi construído e ele projetou naquela mesma época. Vamos ver. Leonardo da Vinci desenhou muitas invenções que nunca saíram do papel. Uma delas ganhou vida mais de 500 anos depois de ter sido criada graças ao pianista polonês Slalomir Zubrzik. O instrumento, batizado de viola organista, foi construído com base nas especificações deixadas por Da Vinci e o som é parecido com o de um piano e um violoncelo. Violoncelo ou cello. Também pode ser chamado assim um instrumento. A viola organista parece um piano comum, mas no seu interior as 61 cordas não são tocadas por pequenos martelos, mas por rodas giratórias revestidas de crinas de cavalo de forma semelhante aos arcos usados para tocar violinos e violoncelos. E aqui vemos o arco de violoncelo com a crina ali dos animais, que é a parte onde se faz o atrito. e este é o instrumento projetado por Leonardo Da Vinci há mais de 500 anos atrás e construído pelo pianista polonês. Belo instrumento e levou três anos para ficar pronto. Na internet, há disponível a apresentação feita pelo pianista polonês. É possível fazer a pesquisa e ouvir o resultado da produção feita por ele. Vocês já pensaram? Leonardo Da Vinci fez um esboço e 500 anos depois o instrumento foi produzido. Muito bacana, não? Outro destaque daquele período foi Cláudio Monteverdi porque ele foi o primeiro grande operista da história. O que é operista? Vocês já sabem. um compositor de ópera. E a ópera é uma obra dramática com acompanhamento de orquestra em que as falas dos personagens são cantadas. A ópera é uma mescla de diferentes tipos de arte pois conta uma história através do canto, da representação e muitas vezes da dança. A ópera é um espetáculo tão rico, tão completo que realmente ela apaixona as pessoas. Ela é rica em história, na narrativa. Então, se você tiver uma oportunidade, não perca de assistir uma ópera quando tiver. Vamos adiante. Assim como os atores no teatro, os cantores de ópera representam papéis no palco, enquanto uma orquestra toca a música. E aqui nós vemos um dos locais onde tudo começou. Palácio do Cal em Mântua, na Itália, onde a ópera Lorfeu estreou em 1607. Há muito tempo atrás, não é mesmo? Muitas óperas famosas foram compostas nos séculos 18 e 19. E o Wolfgang Amadeus Mozart foi um importante compositor de óperas que viveu no século 18. O Mozart foi um grande compositor e ele também compôs óperas e por isso trouxemos Mozart para esta aula de hoje. Há variação no nome de Mozart e o nome de Mozart. Há diversos registros e alguns pesquisadores até dizem e brincam que Mozart realmente trocou os registros de seu nome. A ópera As Bodas de Fígaro foi escrita em 1786. Este é o libreto da ópera e é uma das óperas dele, uma das mais conhecidas. E a história é bastante peculiar, trata-se de um drama, trata-se também depois de um drama que acaba ficando numa situação que brinca um pouco com o drama da vida das pessoas na época e ele acaba tendo, não na primeira apresentação, mas depois acaba tendo muito sucesso com as óperas que ele cria. Outro compositor importante de óperas foi Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi compôs várias óperas e entre elas La Traviata e Aida. Prelúdio para o ato 1 da Filarmônica de Nova York com Arturo Toscanini de 1929 e esta data já anuncia que nós vamos ouvir um áudio bastante antigo, portanto é possível que tenha algum ruído. Este áudio ele é a um trechinho da cena 1. Então ele é só o prelúdio do início de toda a história. As óperas elas são compostas de atos, de partes das histórias. Enquanto vocês apreciam a imagem da cena 1 vocês podem ouvir este áudio da ópera de verde. de verde. Tchau, tchau. 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 Vocês gostaram? A gente precisa se permitir e se envolver com a outra. Vamos lá. No fim do século XIX, o compositor alemão Richard Wagner escreveu uma série de quatro óperas baseadas em lendas alemãs. E essa famosa série é chamada de O Anel dos Nibelungos. É uma série também bastante interessante para conhecer as histórias, o enredo. E no início do século XX, esse gênero de música cresceu e se modificou, assim como a música clássica da mesma época. E outro destaque é Giacomo Puccini, que criou algumas das mais populares óperas desse período, como Tosca, em 1900, e Madame Butterfly, de 1904. E tanto faz, Madame ou Madama, certo? Os dois modos estão corretos. Por todo o século XX até hoje, as pessoas amantes, apaixonadas, que gostam da ópera, nunca deixaram de apreciar a maioria das antigas obras-primas desse gênero musical. E uma das óperas brasileiras mais conhecidas é O Guarani, de 1870, de Antônio Carlos Gomes. E também já estivemos conversando sobre Carlos Gomes. Vamos ouvir agora um trecho da ópera de Carlos Gomes, a abertura do Guarani, a Orquestra Sinfônica da UFRJ, a regência do maestro Roberto Duarte. E com destaque para esta gravura, este retrato de Carlos Gomes, que é de Cândido Portinari, de 1914. Vamos ouvir o trecho da abertura do Guarani. E com destaque para esta gravura, este retrato de Carlos Gomes, que é de Cândido Porto de Carlos Gomes, que é de Cândido Porto de Carlos Gomes. Heitor Villalobos e Mozart Camargo Guarnieri também compuseram peças desse gênero musical no século XX. Também são outras pesquisas para fazer desdobramentos. E a soprano Bidu Sayão foi uma das cantoras brasileiras de ópera mais famosas que tivemos também em nosso país. Agora vamos falar um pouquinho de algumas coisas que estão acontecendo na atualidade sobre ópera no nosso país. Manaus, capital do estado do Amazonas, foi eleita sede da Assembleia Geral da Ópera Latino-Americana em 2021. Latino-Americana, vou logo dizendo, em espanhol, e portanto trata-se de uma Assembleia Geral da Ópera Latino-Americana, não há, não se escreve com hífen, certo? Portanto, ela está escrita, grafada desta forma. Portanto, nós vamos ver agora uma reportagem, uma notícia sobre este evento, que aguardamos com a expectativa de que movimente e que possa trazer muitos espetáculos para todos. Vamos ouvir então esta notícia sobre a eleição de Manaus como cidade eleita, como sede da Assembleia Geral da Ópera Latino-Americana. Manaus foi eleita a sede da Assembleia Geral da Ópera Latino-Americana em 2021. É a primeira vez que este evento acontece no Brasil. E em São Paulo, os gestores culturais de diversos estados se reuniram hoje para discutir os desafios e incentivar a produção de óperas no país. Uma companhia e três teatros nacionais passaram a integrar a Ópera Latino-Americana, associação que reúne 12 países na promoção da arte na região. Esta é a opereta A Viúva Alegre. A montagem, inédita em português, tem produção em direção de Miguel Falabella. Conta de maneira cômica a história da viúva de um banqueiro, que é de uma grande fortuna. Foram dez apresentações no Teatro Municipal de São Paulo, todas com casa cheia e a preços populares. Os ingressos foram vendidos a vinte reais. A ópera ainda é um gênero artístico pouco difundido no Brasil. É preciso atrair e formar novas plateias. E essa mudança já começa a acontecer. Hoje, no Teatro Municipal de São Paulo, o encontro reúne um membros da Ópera Latino-América, a OLA, uma associação da qual fazem parte 12 países, incluindo o Brasil. A gente está feliz que, pela primeira vez, está se efetivando essa rede com essa abertura aqui no Teatro Municipal de São Paulo. E, a partir dessa discussão, a gente consegue dar uma diretriz comum a todas as cidades envolvidas, o que dá uma expansão maior à atividade operística nos países latino-americanos. A cidade de Manaus foi eleita como sede da Assembleia Geral da Ópera Latino-América, em 2021. A cidade realiza um dos eventos mais significativos do gênero no Brasil, o Festival Amazonas de Ópera. Criado em 1997, exibiu mais de 70 espetáculos para um público de 370 mil pessoas. Viram só que boa notícia? E há muita coisa acontecendo no país com relação à ópera. E há muitos compositores, há muitos cantores, há muitos nomes que, neste espaço de tempo, não foi possível também trazer e fazer a pesquisa. E aqui no estado do Paraná? No estado do Paraná, a ópera tem sido também muito movimentada. Há o Festival de Ópera do Paraná desde 2015. E há óperas também, há grandes produções que precisam ser trazidas e estudadas. E aguardamos para os próximos anos, próximos festivais de ópera no estado do Paraná também. Vamos realizar algumas atividades de registro agora? Agora, pegue o seu caderno, coloque sempre a data, o nome do nosso componente curricular, que é História e Arte, Música. Agora procurem se recordar do que vocês viram ao longo dessa nossa conversa. Recordem-se do que conversamos desde o início. E vamos responder algumas questões. Registrem à vontade no caderno, ou registrem de outra forma, com a gravação de áudio no celular. Não precisa ser necessariamente da forma escrita. Entretanto, a forma escrita é um bom exercício de produção de texto. A primeira questão, uma questão interessante, é o que é música profana? Registrem esta pergunta no caderno e produzam, a seu modo, uma resposta. E nós voltaremos para fazer uma correção, uma sugestão de complementação de resposta junto com vocês. Até já! Legenda Adriana Zanotto Música profana Música profana é um tipo de música que não tem como propósito a religião. É uma música não religiosa. Se você respondeu algo nesse sentido, respondeu certo. Se quiser complementar a sua resposta, pode copiar, corrigir, acrescentar a sua resposta. Música profana é um tipo de música que não tem como propósito a religião. Agora vamos para a próxima questão que trata sobre todo o conteúdo dessa nossa aula de hoje. O que é ópera? Então, rememore o que nós conversamos, o que nós vimos. Rememore também as suas experiências, o que você já sabia, quais as suas impressões, o que você já experimentou, viveu sobre ópera. E responda o que é ópera com as suas próprias palavras, gravando ou escrevendo. E já voltamos para conferir. Música... 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 O que é ópera? Ópera é uma obra dramática, com acompanhamento de orquestra, em que as falas dos personagens são cantadas. Ópera é uma mescla de diferentes tipos de arte, pois conta uma história através do canto, da representação e muitas vezes da dança. Se você respondeu algo nesse sentido, muito bem, nós vamos agora permitir que você possa complementar a sua questão com este conteúdo. Então vamos retornar para esta primeira parte e já voltamos para dar prosseguimento. Música... E agora, nós vamos fazer um outro registro. Um registro um pouco mais individual, pessoal. Você já foi à ópera? O que mais você sabe sobre ópera? Registre no seu caderno, ou no áudio, ou vídeo do seu celular, né? E realize esta resposta neste momento e nós já retornamos para conferir. Música... 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 Música...